Guerreiros do BDA, Hilux de uso militar está aqui. Ah, faltou o capacete, Detão. Ah, mas vai em boné da barra da mesa. Muito bem, descobrimos a luz. Detão, você tem certeza que descobriu? Olha, certeza, certeza, a gente só vai ver no teste. Agora já andou bastante, andei no asfalto, andei na cidade de chão, andei na rodovia, subi quebra-mola, desci quebra-mola, passei trepidação, enfim, tudo que tinha para fazer foi feito. E eu digo para vocês que eu acredito que agora descobrimos onde o defeito da luz. Mas antes de eu contar esse segredo escondido, acho que não devia contar não, né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá olhar, dá aquela olhada embaixo da caminhonete, ver como é que está a revisão dela, vamos lá? Hilux, onde anda com ela, onde anda com essa caminhonete, ela chama a atenção. Vocês têm que ver como que ela é brutal. Vamos escutar a melodia dela, né? Escutamos a melodia dela, escutamos a melodia, porque ela tem o escapamento também sarado aqui, ó. Vamos escutar a melodia dela. Então, foi feito o reaperto gerando suspensão, feito o serviço de troca de embreagem, da revisão, tudo certo, muito bem. Deixa eu ver se tem alguém aqui perto aqui. Ô, muso. Você que está mais perto ali? Dá partida pra mim aqui. Plantão BDA. Plantão BDA. A chave dela está em cima da mureta aí, ó. Vamos escutar a melodia aqui? Vai lá, muso, partida. Vai lá, muso, partida. Tem. Tem. Toma. Tem. 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 Beleza! Isso que é um urro, né? Muito bem, vou contar para você, antes de contar, antes de contar, então vocês viram aquele detalhe, pintamos as pinças de vermelho, dei uma mão de vermelho nas pinças, as campanas a gente já pintou também, colocou novos pintores de vermelho, o cliente deixou assim a caminhonete, certo? Protocolo AG, muito bem, agora, essa caminhonete tudo indica que o problema estava no, com os tambores, no acelerador, mas não no acelerador original, ela tinha aquele chip de potência do acelerador, certo? E aí, depois de tudo aquilo que vocês viram, tirei ele fora e está original agora, certo? Depois que eu desliguei o chip de potência do acelerador, não deu mais problema, não se deu mais a luz. Aí, vamos recapitular, vocês lembram que o defeito dela era acender aquela luz da chavinha e perder a força. Aí, para desligar a chavinha, tinha que parar a caminhonete, desligar a caminhonete e da parte nova ela desligar e voltar ao normal, certo? Depois que a gente descobriu aquele chicote todo cheio de problema ali, cheio de BO, arrumou o chicote, a luz ficou acendendo e apagando sozinha, mas não perdia mais a força. Aí, vai novamente, confere outras coisas, até o farol, a gente conferiu o chicote farol, que colocou de LED, enfim, todo o chicote que a gente suspeitou por estar com defeito. Por fim, como eu percebia nos testes que sempre dava o problema e dava o problema e ele saía sozinho, quando acelerava, eu resolvi tirar o plug do chip do acelerador. Depois desse momento, está aí, a caminhonete está tinindo, está em cima do pedido, beleza? Não deu tempo de lavar ela, por causa de todo esse diagnóstico. Gente, na oficina, o que demora é diagnóstico, tá? O diagnóstico demora muito, o diagnóstico demora principalmente chicote. Vocês viram que teve até que tirar fora o tanque, beleza? Então, dessa maneira, o defeito da caminhonete tudo indica que é ou que era o acelerador, o chip de potência que vai no acelerador. Show de bola? Agora eu vou entregar a caminhonete para o Wesley e aí ele que vai fazer o teste real lá para ver se não acende mais o chip. Aí, o que tem que fazer agora, né, então? Ou deixa ele desligado ou coloca um novo, que esse está com defeito. E eu não sei se isso está com certo. Eu desconheço remap, eu sei como é que funciona esse negócio de remap chip, mas não é minha área de atuação. Então, eu acredito que não dá com certo, tem que colocar outro. Show de bola? E dessa maneira, encerramos mais um plantão do BDA, beleza? É isso aí. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.